Olha o Celtinha aí, logo menos vou encostar ele pra ver se a suspensão aí, essa roda por enquanto correria total essa semana, não quero treinar mais à noite, só vou treinar em jejum, prefiro, vou tomar bruxaria, vou ver se bateu a bruxaria, meus moleque ontem aí ó, os caras tá gripado, tomar uma unha e tomar a nossa bruxaria, mostra aí ó, essa é a famosa bruxaria Folha de Netuno, terra da lua de bruxaria, só louco Conseguiram dormir aí, pai? Dormir tudo mal, velho Eu acordei elétrico, mano Tá louco, tô morto, velho Tá morto mesmo Sei como ele conseguiu dormir, velho, demorei umas duas horas Mas dormiu? Dormi, mas acordei elétrico, não acordei com sono, acordei sem sono Mas acordou bem já? Já acordei benzão, velho, isso aí é poção, é poção mágica das mágicas, né Luí? Isso é louco Part 2, velho É o helicóptero na quebrada, mano, time 12 garotos aí, ó Aqui é a sede dos 11 garotos, onde eles jogavam a bola aí, ó Helicóptero zão, favela toda vendo aí, ó Eu tô gravando, mas é bonitão, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E a nova posição é Dragon Ball GT E aí E aí Então é isso galera, brota aí Vou deixar o endereço pra vocês Tudo certinho E coqueteleira, se fechar alguma coisinha Tô precisando de ajudante aí, papá Essa casa sai logo Essa é uma casa que eu tô fazendo pra ajudar a galera A princípio A galera da EBITV ia me ajudar Mas até o momento Eu recebi a notícia que eles não vão me ajudar mais Então tô fazendo a casa sozinho aí Oi pai, sobe aí Dá pra subir aí não, não, não Sobe na balança aí E tô fazendo sozinho Aqui vai ser a sala gamer dos meninos Olha a vista da quebrada, pai A molecada trampando aí, ó E aí, pai? E aí? Vamos ver assim mesmo Ah Vamos assim, né? O que você acha? Será que dá pra sacar? Dá pra sacar, né, velho? Metemos a calça jeans aí Temão Metemos aí, ó Calça vai usar o tenão novo que eu te dei? Lógico Aquele ficou pesado, hein? Pesado, hein? A calça vai dar aquele pump já Já vai no pump e já arregaça Só vai faltar feminina Feminina, pai? Preparar essa R$9,90 Ah, mas essa aí já dá um grau Já dá um grau, né? Pô, tá shapeado aí, pai Vamos que vamos Tá isso, galera Vamos gravar um videozinho pra EBITV O Fabrizio vai chegar nas minas Vamos ver o que vai dar Tô curioso pra saber Então, vou fazer um sinal aqui, ó Três mina? Três Caraca, esse moleque é brabo Confiança em primeiro plano Três Morreu, pai! Mano, esses índios aqui Tá morto filhão de verdade Olha o médio, olha o médio Olha o médio Tá ostentando o médio Olha o médio, cara Tá fechando o rolê Olha o médio O médio chamou no colmo mesmo Não é essa não, velho O que que foi, vilão? Por quê? Por quê? Você mexe aí, Pado Saca essa porra, velho Ah, então Ah, é assim que funciona Tá cozido pela besta ainda Foda-se, velho As mina curta e a sucuri tenebrosa, filho Assim que você fala As mina curta Eu nunca vi gordo com o pau grande, velho Mas eu sou o primeiro que você tá vendo, filho Fecha esses índios, hein, cara Aqui é jiboia, filho Porra, você deu um corote pro moleque Como é que ficou como? Tô louco, mano Foi a pirula do vilão que ele tomou O agulho é assim, ó É papapapá O agulho é assim Porque você não pegou ninguém Essa porra Sabe por que eu não peguei? Por que, velho? Eu não pego qualquer um Você viu que eu não rolê que nem louco Você levou fora de uma candanga feia ali, velho Candanga, mas eu vou... Filho É, mano, levar fora de uma feia, né, mano? Anota que ela vai me procurar ainda Vira aí, velho 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 Puxar um momento a desse Não, pai, por que menosprezando, velho? Não, pai, por que menosprezando, velho? Sei lá, tá mudando o último Esse cara me arruma, velho Olha o meu pai aqui Eu sou adotado, filho Ai, meu pai aqui Vou dar uma... Olha, dia das mães Eu acho que eu mereço um presente Porque eu já coloquei todo mundo pra mamar já É isso aí, rapaziada Você não colocou ninguém pra mamar lá Ô, Terrota, vem aqui, ó Rapaz, ele faz vergonha O que que você falou? Dos ricos? Eu não canso de passar a vergonha Esse daí tava pior que o Ziz O Ziz tá de fundo Desbacterizado Esse daqui tava mais morto do que... Pai, você falou que ia chegar aí três mil na vez Mas eu cheguei... Mas eu cheguei aqui Isso, não Não, não, não O Terrota, não Aí depois ele vai lá no Instagram A arte de meter um louco Você não meteu nenhum louco aqui Eu entendi uma coisa Esse rolê tem que fechar um combão Pra as minas chegarem, mano Tem que fechar o combão A garrafa com foguetinho O que que você fica falando? Ai, a arte de meter um louco Que louco você mete, não? Caralho, chamou, hein? Chamou, Terrota Terrota Amanhã tem rolê de novo Valendo o quê? Minha vaga Sua vaga não tem TV de dia Você vai... Não, por quê? Não Eu entendi, eu entendi Eu entendi, eu entendi Gente, aqui nós vai pegar... Vai embora amanhã? Meu dia? Tá aí provado já? Tá bom Tudo bem Tá mandando você embora? Bom, já comprou a passagem, tá bom Rodoviária do Tietê amanhã, tá? Tchau, obrigado Pode mudar o seu seguinte Aí eu assumi, gente Assumiu nada Sabe por quê? Porque eu vou pegar a mina top Você pega a gorda Eu pega a gorda Eu pega a gorda Eu pega a gorda E aí, meu? Essa é a ideia Essa é a ideia Não adianta Você pega a gorda no carnaval Você pegou gorda Eu filmei, é? Eu filmei Pegou gorda Você filmou eu pegando gorda? Pegou Pegou mesmo Aqui não Aqui nós pegamos as delicadas Magrinhas As princesas É assim que funciona Eu não lembro agora do preconceito Tem preconceito com o gordo? É o seguinte Mas, por que você tem preconceito com o gordo? Não, é o seguinte O bagulho funciona dessa seguinte forma Não é que eu tenho esse preconceito, velho É que assim, se os dois gordos se juntar Quebra o chão? O que? O que? O que? É assim, ó Não, é assim, ó Eu vou explicar O gordinho é uma delícia, velho O gordinho é uma delícia Ainda de ladinho, assim Eu fiquei sabendo que não vai ter vídeo de amanhã Porque a passagem já tá comprada A aldoviária do CT Tá comprada? Cinco horas, tá? Sabe pra onde tá comprada a minha passagem? Pro casarão O casarão é o lobby de sexta, velho Não, mas nós vai abrir Meu Deus do céu, velho Não pegou ninguém, pai Ah, mano Não é rolê de pegar ninguém Cê sabe, gente Ó, tem rolês que se pegam alguém Tem outros que não se pegam Tem uns que rolê Aqui é rolê de aparência Aqui os caras é rolê de aparência Quem fechou? As minas só no direct Eu não entendo o que o Toguro tem, mano Será que é as tatuagens de bruxo Que faz as minas mandar direct, velho? O E.T. O E.T. O seguinte, velho Se é essa fita, velho Vai tatuar E.T? Quando? Amanhã? Tem tatuado aqui, ó Não, mas é aqui Aqui ninguém vê Aqui as minas vê, velho Bora comer, pai Vamos Vamos começar Quatro e meia da manhã E o Fabrizio parou o rolê Que decepcionante Ah, galera Então, né Ó, amanhã Tá voltando pra cá Já tá, galera Dio, já Tá cheio Tá pior que a quatro e meia Você tem que melhorar o cheio Não, mas Você não pode chegar no rolê Com mais peito que a minha Não? Não, mas Vou dar um beijo aqui, ó Não pode, mano Mete o cheio Eu tava gordinho também Que aí dá pra mano É, mas Caramba, agora eu tô marido É, mas você tava um toice, né Não, pera Você tava gordinho Você tava um cururuca Pô, apanhei demais o vilão Agora é sua vez Agora é vilão Mano, meia Tô há uma hora tentando O carro funcionar, velho Preciso literalmente Encostar o Celta, velho Pelo menos o álcool Tô tendo, né, galera Sexta-feira Vou deixar o Celtinha Na casa da minha tia Ó, agora parece que vai Agora parece que vai, hein Agora parece que vai, hein Agora parece que vai, hein O que chegou pra nós aí, galera Capacetão Axis, mano Pega a visão Mandou pra gente Pra nós andar na Rormelia Tem a viseira dele branca, né E vamos ver que cor Mandaram dois capacetes Pra nós aí, velho Pega a visão Onde nós tá, mano O Ramédio aí Tá trabalhando de growth A galera reconhece a camisa, rapaz? Ui, uma, claro Tá bem lindo Tem que trazer Tem que trazer Mas acabou a camisa? Acabou Só a dele Cada GNV cor Cara, ele pegou umas 10 E acabou tudo Seguinte, rapaziada Aqui, tamo aqui no FIFA Games Santa Efigênia Vou deixar o endereço aqui Vou deixar o WhatsApp também Do Mohamed Deixei aqui 60 coqueteleiras Da Muscofu Se você fechar um kit Ou um joguinho Vai ganhar a coqueteleira E uma dose De pré-treiro, pai Só brota FIFA FIFA 2019 Já tá disponível Tem o jogo novo aí Já tá disponível E aí, pai Tá bem? Tem coqueteleira Tem as paradas rica Vai ter promoção, pai? Sim, sim Claro Vai ter promoção Vai ter endereço Bom amanhã Vai ajudar muito O cliente Porque o dinheiro Deve estar caro Mas nós Depender dele pra vender Fodeu, pai Amanhã tudo garantido Pergunta pro Mohamed Aqui, sim, sim Provavelmente não tem mais preço Aqui, que jogo tem novo aí? Tem esse? Neymar novo Eu vou pegar esse aqui Só pra finalizar, fellas Olha o joguinho novo Kingdow Hurts Kingdow Hurts É isso, pô? Isso aqui é dos antigos Mas é antigo, não? Assassin's Creed Esse lançamento Que nós vamos levar O FIFA E a dose, né, pai? A dose é melhor Fechou Mas você tem que dar Na boca do cara, pô? O cara vem aqui, ó Você vira aqui Quer tomar um agora? O que? Pré-treino? O que faz isso? O que faz isso? Você fica mais alegre Pode ir, pá? Vamos botar a dose Muito tarde, muito tarde Agora é o Ramadão O cara é o Ramadão É o que? Eles não comem O Ramadão, que é isso? Não come, não Só come depois de vocês Mas ganhar dinheiro pode, né? É, eu tenho que trabalhar O que é? Preciso Como é o nome? O Ramadão? Ramadão E o cara que treina Vai ficar frango? Não come, não fuma Não tomar café Não faz nada Porque ele tem 30 dias Você tá 30 dias sem comer? É, nossa Hoje em dia Só a noite Sem comer nada Só de noite De manhã, setor Tem 6 horas Aí, felas Que religião que é essa? Musso humano Musso humano, né? Todo ano Vai ser nasceu lá? Sim Aí, ó Vem pra cá com outros anos? É, 20 anos 20 anos? 20 anos Então é isso, rapaziada Tem história Tem Mohamed Tem pré-treino Tem coqueteleira Tem Play 4 Promoção só brota Que o do Vocês desenrola a promoção Tem que vender Porque, mano A galera vai sair de longe Pra vir até aqui Te ver Ver o Mohamed A galera pede pra tirar foto com ele? Com o Mohamed não A galera requita você Você vem aí Vai ser nosso Caralho Mas o Play 4 Tá na promoção Pra galera que vim Do meu canal, né? 1.780 Queimando o kit Com os great jogos Mas o cartão PSN Só brota, felas Só brota Só brota Os cara devem entender nada Cara, o que esse moleque aí De shorts Tatuado Tá fazendo em frente Um conversível, né, mano? Pleno trânsito de São Paulo Então é um marmitano, mano Não adianta, galera Você pode ser a pessoa mais rica Mais pá Mais sã Mas se não houver dedicação Não terá evolução, mano Pra ter um shape Não é o carro que vai te ajudar Não é isso É aquilo, mano É a dieta, felas Põe isso na cabeça, mano Comer 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 Repetir Comer 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 Repetir Comer 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 Cheguei aqui em casa, né Vocês que não sabem Eu tenho uma caixa postal Tá aí na descrição do vídeo Onde você pode mandar presentes Brindes Se você tem uma marca Quer mandar Eu sempre gravo Abrindo a caixa, né Chegou duas caixas aqui pra mim Acho que isso aqui é um livro É João Toledo E chegou dessa empresa aqui Robel Robelit Profissional Vamos ver o que é Das de barba aqui, velho Barbearia vintage Pega a visão Chegou pra nós Chegou um creme pra barbear Top pra caralho, hein Olha Barbearia vintage Loção pós-barba Pega a visão Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Top Meus produtos eu tô usando Sela modeladora Pra cabelo Top Filho dos espíritos Alan Kardec Pega a visão Nova edição Tem uma cartinha aqui Que eu vou ler João Toledo, mano Tamo junto Não tô lendo as cartinhas Em vídeo, né Pra galera que tava reclamando Que tava muito Muito longo os vídeos Quero agradecer a todo mundo Cheguei aqui em casa Já vou postar o vídeo Do calo, né Mostrando a cor Que eu não tinha mostrado Correria, velho Muito obrigado A todo mundo que tá junto Vou dar uma lida O que é esse aí? O choco? Qual? O colo O que é esse aí? O que é esse aí? Ah, sabia Segurei com a cor na retomação O que é esse aí? O que? O que é esse aí? O que é esse aí? Olha lá aqui O que é esse aí? O gritinho dele Vai esse junto Cara, vai esse daqui O que tá tomando? Pudim Pudim? Vai ser Será que é bom esse mesmo? É Você quer dinheiro pra quê, Beto? Comprar V-Bucks Você me pediu dinheiro Não, eu pedi pra tu comprar pra mim E isso é o quê? É depois de pago Como você vai pagar? Meu irmão me dá 10 reais por mês Três vezes eu pago Ela te dá 10 reais por mês pra quê? Pra mim Cada pra nós três Você ganhou 15 reais esse dia Tomando pré-treino Fez o quê? Gastei Com o quê? Comida Comida? Você quer que a 10 reais... Quanto custa a sua parada aí? 30 Pra que que serve isso aí? Pra comprar as coisas no Fortnite Fortnite? Isso tá tirando Tá tirando... É zoeira comigo? Não 30 real? Porra, mano Seguinte, galera Vai cortar o cabelo como? Faz a tatuagem aqui, pô Mais Amélia Como? 30 real Dá 30 a quanto você faz a tatuagem? Galera, tamo aqui cortando o cabelo Na barbearia Matarazzo Seguinte Tamo espalhando aí A coqueteleira Power Tamo espalhando a bruxaria Pro mundo aí Você que é da região Quer cortar o seu cabelo Cortou o cabelo Ganhou uma coqueteleira Já com a dose, mano Já tem uma dosezinha de pré-treino aqui Pra você treinar, velho Pré-treino do Puxaria Devastor, mano Pegou, comprou, ganhou Só encosta a barbearia Matarazzo aí A galera vai comprar Quem faz isso aí, pai? As caras representam, né? Mano, vem muito, muito, muito Seguidor seu Tá com nós, pô Eu fico grato mesmo A força aí que vocês dão Obrigado, meu Vem pra cá aqui E eles tão postando aí Graças a Deus Tá recomendando Tá vindo e tá gostando Barbearia Matarazzo Frente Cadê a memória fitness? R$30,00, velho Tem que merecer esse R$30,00 Vou pensar no seu caso Ah Quer dizer que usou esse cabelo? Nós tivemos visto o raspo Raspo e ficou ruim Não ficou ruim Ficou Ele era meio liso, cacheado Agora ficou Meio crespo Para de graça O que você tá fazendo aí? Sei, eu acho que é relaxamento Será que vai melhorar essa porra aí? Acho que vai E aí, Beto Explica como é que faz Pra ficar feio assim Olha o tu aí, ó Aí, a sobrancelha Vai fazer? Pô Ele quer ganhar o jogo Seguindo aqui, ó Pega daqui, ó lá, Beto Vem aqui, ó Com essa cicatriz mesmo Vilão Cicatriz, né, não? Aqui, ó Só isso aqui, ó Um pouquinho Só Se não pegar amanhã agora, Beto Gostou do bagulho, né? Gostei Não Fazendo uma refeiçãozinha pré-treino aqui, galera Cinco ovos Dez claras, né? Cinco gemas Dez claras Mano Os moleques saíram aqui De pegar o meu cartão E vão comprar Coisa de videogame, velho Tanta gente Passou necessidade O que vocês estão fazendo, hein? Rato Ó, tu cartão O cara é o meu rato, velho Rato não, ó Eu ganhei Trinta real, ó Vitor Tanta gente passando fome Você gastou no trinta real Com sua porra, hein? Não Sua mãe é pequeno arroz e frango E você tá comprando isso aí? É, eu ganhei Hã? Eu ganhei E vai gastar com isso? Sim Eu não, né? Eu aceito Eu não tô aceitando cartão Até agora Seguinte, galera O Derrota Falou que tá sem dormir Falou que tá cansado Eu insisti Não, vamos, vamos, vamos Eu vou bolar um pré-treino pra ele Eu vou deixar o bicho bruto Bicho louco, mano Aqui tem as escuras, né? Vou misturar o Devaster Pré-treino nosso Com umas cápsulas mágicas Aí, vamos ver o que vai dar esse rolê Vamos ver se não vai bater essa porra A cápsula mágica aqui As três cápsulas Quero ver que não vai Vamos ver se não vai Uma só Aguinha gelada, né? Brinde Só vai entrar no carro, cara Se você virar isso aqui Você vai gravar? Hã? Você vai gravar? Óbvio, tá gravando já, pai Tem que virar com tudo E daqui pra frente Você promete Falar a verdade Somente a verdade Deus tá vendo Se vai bater ou não a brisa Prometo Até agora não bateu, né? Se você não bateu Eu trouxe um presente pra você também Eita, coisa louca Aí vai ser foda Sua mãe vendo tudo, né, pai? Oi? Sua mãe vendo te drogando ali com... Olha lá, viada Ela tá vendo lá de longe, olha lá Fodeu, né? Olha lá Aí eu não entendo Mano, o que que tem essa coisa? Não, você só vai ser... Depois do vídeo você assiste Aí só vai ver outra O sabor tava bom? Mano, tinha pasta de amendoim Pasta de amendoim? Por que que você colocou Aquela essa porra, mano? Ratazana Tava dormindo Três dias sem dormir O que que é? Dormi duas horas por dia, né, mano? É foda E aí você tá com o carro? Mano, tá topper O carro tá topper Azulaz não tá melhor, não? Não, esse daqui ficou mais... Azul patife, mano E a galera Tá ligado Não tá ligado Que você pouco foda Se pro carro Nem tem carro, né, velho? Eu tenho Da única vez que eu tenho Tem a Brasília Que tá travada aqui Eu tenho uma Cuiê também Dá pra montar a Brasília, velho Quer perder ela no composto? Oi? Quer perder ela em alguma aposta? Vamos O que a gente vai apostar? Sei lá Mas ali valeu a vida Então, tipo assim... Demorou, né? Se tem alguma aposta aí Fechou A gente já gravou ela, né, na verdade? Tá no canal, né? Dos antigos é quem acompanha Tá bom, vamos ver Que esse azulzinho vai bugar o rolê Partiu Qual é, pai? Vai de água? Vai de água? Ô, mano, eu já tô lesado Esse bagulho que você colocou, velho Sério, velho? Olha, eu tô esquecendo as palavras Mano, antes de você beber Eu falei pra você ser honesto E falar, ô, né? Não, já tá, tipo assim Não, você tá querendo me iludir Tipo... Não, é sério, pô Não, ô, caralho Pra que eu tenho 29 anos nas costas, caralho? Tá bem, parça Mano, tudo é questão de como você se sente Você se sente com os anos? De experiência 47 De brincadeira 12 Caralho Partiu Tamo de Dona Amélia no rolê Mais Amélia Ô, nome lindo, né, mano? Amélia Só na água mesmo Tamo aí no... No Zero Sugar Mano, eu tô em choque, mano Se você soube, treino bruxo Ela tá me deixando pegadão Sabe o que te... A única coisa que te salva no mundo, mano Seu olho, né? Minha simpatia, pô Que olho, caralho Tamo de leite Deixa eu furar seu olho Tamo aí, compra leite pra mim Compa leite aí, meu bolê Mano, você parece que ele desempregado americano dos filmes Essa camisa aí Camisa do papai É da Rê, né, caralho? A gente coloca a barriga pra fora A gente bateu Eu tô ruim já Tá louco Galera Acabamos nem entrando Nenhum rolê Todos os rolês estavam bem vazios Não sei se sexta-feira Depois de pagamento, né? Todo mundo ruim Acabamos ainda também O Tatuapé ali Bairro de São Paulo, né? Passou no lounge do meu brother Também vazio Voltamos pra casa Voltei pra casa Voltei pra casa Daqui a pouco, mano Pra você ter ideia Cinco horas da manhã Tô editando o vídeo Daqui a pouco eu vou tá em Mano, vou nem dormir direito, velho Vou tá em Curitiba, velho Vou arrumar minhas malas Se partiu O link do evento, galera Vai tá na descrição desse vídeo Fideliza